É isso aí, minha gente. Olha, nós estamos aqui na serra, na estrada, que dá acesso ao povoado Monte Santo, que também dá acesso à Marcolândia, dá acesso à cidade de Simões, aqui num ponto crítico de alagamento devido às chuvas. Então, o prefeito Zé Ulisse está aqui, neste momento, fazendo uma vistoria do local, ao lado do secretário de obras, Sissinho, para que sejam tomadas as devidas providências, no sentido do melhoramento e elevação, neste ponto crítico da estrada, que é muito usada por pessoas que vêm para Simões, vão para Monte Santo e muitas outras localidades da própria serra. Então, estão aqui exatamente para tomar as providências com o maquinário da prefeitura. Muito bem, gente, aqui nós temos o prefeito Zé Ulisses e o secretário de obras, Sissinho, no momento em que fazem a vistoria aqui dessa estrada na serra. Está aqui o prefeito, está aqui o secretário de obras, Sissinho, onde eles estão vendo aqui o serviço a ser feito. Segundo informou o prefeito Zé Ulisses, as pessoas podem cobrar aos variadores, aos representantes do povo, podem procurar a própria prefeitura, conversar com o próprio prefeito e levar as demandas para que sejam resolvidos os problemas do município. Segundo informou ainda o prefeito, será tomada esta atitude em prol de todos, em favor de todos da serra, da comunidade da serra. Segundo informou também o prefeito Zé Ulisses, jamais poderia deixar de tomar as providências para atender a população, principalmente aos agricultores da serra. Bom, não se preocupe, estou aqui exatamente para ver essa situação de vocês, vocês trabalham dia a dia, é importante, a gente sabe que vocês vivem da agricultura, isso é que é importante. Não se preocupe, e nós, a partir da manhã, logo, se não mais ser chovendo, estarei tomando as devidas providências para beneficiar você e a todos. Tem rei do Monte Santo, tem raiva da Marcolândia, tem raiva da Simões, enfim, beneficiar a todos. A nossa missão é essa, de trabalhar, e fomos eleitos pelo povo, e o povo é quem tem que cobrar mesmo. Olha, nós somos aqui o agricultor Paulo, morador aqui da Serra do Cecílio. Paulo, por outro lado, tem que acontecer as chuvas, a gente agradece a Deus também pela chuva. É, mas são aqui também chovendo para fazer figuras físicas, cara. Aí eu acho que eu sei se para fazer esse mistério aqui chovendo é ruim, né? Só é bom, não tivesse um pouco, assim, mas a água mais baixa, né? O que é que é que eu quero fazer o cinto de chuva, ainda? Dá de fazer? Será? Não é ruim, não? Paulo, pode ter certeza de uma coisa. A única coisa que a gente não tem alternativa é para a morra. Porque quando Deus nos chama, é impossível. Mas, diante da inteligência dos homens, dos maquinários que a gente tem hoje, pode você ter certeza que eu vou tomar uma devida providência aqui, e logo, logo lhe darei essa resposta aqui, como realmente a gente vai agir, mesmo chovendo a gente vai agir. Não podemos trabalhar com chuva, mas a gente vai tomar uma devida providência, entendeu? Então, se preocupa, ok? Obrigado.